Nossos comentários aqui, como a treta acabou de acontecer, tenho certeza que muitas pessoas ainda não se antenaram do que de fato rolou na manhã desta sexta-feira. Cestou na Fazendola, cestou em guerra, vamos ver então o Zé Love soltando os cachorros pra cima da Larissa Tomásia. A treta é cara a cara, é tete a tete, olha, cuidado com as expulsões precoces, hein, porque fica muito cara a cara, esbarra uma mão, toca um nariz, sei lá, sei lá. Vamos tomar cuidado, mas vamos ver se quebra pau que eu tô adorando, vai lá, Gabi. Eu não tenho medo de você não, eu não tenho medo de você não, eu não tenho medo de você não, eu sou infeliz, você é um... Mas eu não falo com você, mas eu não mandei você, mas é feio, Zé, é falta de educação, eu não mandei você, mas se eu ver e achar que é errado eu vou falar. Então beleza, então você tem que ser, então você tem que dar sujeito a escutar também. Ô Zé, então eu tô escutando, mas eu não sou obrigada, colega, eu te ofendi, eu não sou obrigada, colega, mas é feio, eu não te ofendi, é feio, eu não te ofendi, é feio, é feio. Você que veio gritar comigo, você que veio gritar comigo, seu babaca do caralho, você é um merda, eu não te ofendi, você ofendeu, você ofendeu sim, você não, você ofendeu se lendo a comida agora, você ofendeu, por que você? Você ofendeu, eu passei no momento, você me gritou e me voltou, você gritou, você se agradeceu, você se agradeceu, você se agradeceu. Vocês vão ver como esse Zé Love tá louco e tá corajoso ao mesmo tempo, por quê? Porque ele parte pra cima, sabe de quem, gente? Da fazendeira, nada mais que isso, já vou trazer os detalhes pra vocês, só uma aguinha aqui pra molhar as palavras, o negócio é o seguinte, o Zé Love tá destemido, né, talvez porque ele é um cara bem sucedido, jogador de futebol, jogou nos principais clubes do Brasil, jogou fora do Brasil, talvez ele esteja, e acredito certamente que ele esteja com a vida financeira resolvida e isso tira o medo do cara, se foi eliminado também, tanto fez como tanto faz, eu penso que por essa razão, né, por ele não ter anseios artísticos, né, não ter anseios de, pô, ser contratado pela Record, Por exemplo, eu quando fui participado da Fazenda, o meu primeiro objetivo antes de ganhar o prêmio era ser contratado pela Record, né, então a gente vai com algum cuidado, algum receio de falar uma besteira ou outra, né, ele não tem filtro, ele não tem nenhuma pretensão de carreira artística, trabalhar na Record, ele já tem a vida financeira resolvida, Então o cara é bateu, levou, o cara é franco atirador e tá se saindo muito bem, né, alguém vai discordar de mim que ele é o destaque dessa primeira semana? O cara não tem papas na língua, o cara aponta o dedo pra quem tiver que apontar, inclusive pra fazendeira, aliás, eu acho que o Zé Love já vai tá nessa primeira roça, Um cara que chega na primeira roça, onde todo mundo tá se conhecendo, onde ainda ninguém tem motivo pra votar um no outro, e chega, aponta o dedo na fazendeira e fala assim, você é falso, Ela com o chapéu na cabeça, né, nem o chapéu do fazendeiro inibiu esse lado destemido do Zé Love, um tanto quanto ousado, e pra alguns, né, porque nem Jesus Cristo agradou a todos, Pra alguns, um cara extremamente agressivo e mal educado, né, eu não quero interpretar que ele é um cara agressivo e mal educado, porque eu ainda quero ver, né, o decorrer da trajetória do Zé Love, Mas que ele se mostra um cara que não tem medo de nada, um cara que não tem medo de ninguém, ele me lembra muito o Guipa da Grande Conquista, com um detalhe, o Guipa era inteligente, né, O Guipa, ele tinha esse perfil arrojado, explosivo, né, ia botar o dedo na cara de todo mundo, mas o Guipa sabe, né, usar as palavras, o Guipa é um jornalista, aliás, contratado aqui também pela Record Entretenimento, dando show lá no Link Sports Club, né, Eu vejo um perfil parecido com o Guipa, porém o Zé Love não tem a articulação e a inteligência que o Guipa tem, mas eu vejo o mesmo perfil, o cara que não afina pra ninguém, o cara que caça treta e o cara que veio pra entregar, né, Então, gostando ou não do Zé Love, e eu ainda não decidi se eu gostei do Zé Love, tá gente, só quero deixar isso claro, porque eu quero analisar o jogo, agora, o quem eu não gostei, eu já falo, eu não gostei da Suelen Gervásio, né, Porque o cara pode errar, a menina pode errar, a menina pode vacilar aqui, o que eu não aceito é querer esvaziar a pauta, é trazer militância em hora desnecessária, então ranço eu já tenho, o ranço é da Suelen Gervásio, pra mim ela seria a primeira eliminada, Mas, eu sei que o Zé Love também corre um grande risco, por quê? Porque o cara é franco atirador, né, será que ele tem esse público já aqui que o respalde, que o salve de qualquer roça que ele venha a cair? Não sei, não sei, é muito cedo pra dizer isso, e ele tá se arriscando, de fato ele não teme nada, não teme absolutamente ninguém, e hoje ele partiu pra cima da fazendeira, A tal da Júlia Simoura, né, que é youtuber e tal, vamos ver o que ele fez com a fazendeira, pra vocês verem que ele tá pro jogo, ele não tá pra brincadeira, ele não veio pra frufru, ele veio pra se impor, né, Algumas vezes ele até pode se equivocar, pode até falar um palavrão, que aí a gente já não pode endossar e não pode aplaudir quem fica ali, né, usando palavras de baixo calão, né, Não é isso que a gente quer ver, mas, né, às vezes as coisas fogem do controle, né, é muito fácil eu falar aqui do ar-condicionado, né, com uma aguinha aqui, bem sereno, bem tranquilo, Quando eu tava também na Fazenda e na Grande Conquista, eu falei palavrão pra caramba, né, então é muito fácil falar daqui, quando você tá ali no calor da emoção, você às vezes se perde, Então, o Zelove também tem tido um destaque positivo, mas ele se perde também porque ele usa de muitos palavrões no momento em que ele tá discutindo. Vamos ver o que ele fez com a fazendeira, então, solta lá, Gabi. É porque você tá assim, ó, aqui, presta atenção, você não é nada coerente e você não é nada verdadeiro. Ah, e você tá me falando o que eu sou. Você não é nada verdadeiro. Você tá me falando o que eu sou, você quer falar o que eu sou. Nada verdadeiro. Ó, amigo, eu me conheço há 20 anos, você me conhece há 3 dias. Vocês, aqui, ó, as minhas estão aqui, aí tá acontecendo um negócio aqui, aí vai lá e tira onda, aí depois vai ali e quer conversar. E assim não funciona, entendeu? Ô, colega, o tempo inteiro eu falei pra você, o meu jogo é individual, o seu jogo é individual, o seu jogo é individual, eu tô fechado com vocês, de voto, eu fechei de voto com alguém. O seu jogo é confortável, porque aquele dia que você ficou 3 horas aqui na cadáver, você mudou de opinião. Mas eu falei o tempo todo que eu estava vendo qual visão é melhor pra mim. O seu jogo é confortável. O meu jogo é confortável pra mim, sim. O seu jogo é confortável. É uma coisa que a gente não quer, você tá entendendo? A gente não quer a sua explicação, beleza? A gente quer, meu amigo. A gente é quinto, cara. Você fala por você, se você não quer, eu não tô falando por você. A gente não quer a explicação, não, velho. A gente não quer a explicação sua. Me feita, não, meu parceiro. A gente não quer a explicação sua. Por favor, me feita, não, meu parceiro. Não, a gente não quer, é por quê? A gente não quer a explicação sua, mano, né? A gente não quer a explicação sua. Eu não tô tirando explicação nenhuma. Então, beleza, velho. Ninguém tá falando contigo. Por que que a menina começou a brigar aqui e tu tira onda com o Guilherme, aí tu quer ir lá na baia falar com a menina? Hein? Por quê? Na hora da briga, você tira a onda. Aí você vai lá e... O que que é pra você? Covarde do caralho. Você não é homem. Covarde. Covarde mesmo, mané. Covarde. Covarde do quê, mano? Covarde do caralho. Covarde por quê, mano? Covarde, velho. Porque você ficou tirando onda ali com o Guilherme na hora da briga, aí você aqui quis fazer de bom moço aqui. O que você quer fazer de bom moço? Que tu de bom moço não tem nada, ó. Tu de bom moço não tem porra nenhuma. Continua falando aí, pô. Continua mesmo. Continua mesmo. Já xingou uma... Continua mesmo. Xinguei, não. Xingou uma... Tu viu xingar? 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 Tu viu xingar, seu merda? Seu o quê? Seu merda. Seu merda. Acabou de me xingar de novo. Seu merda. Acabou de xingar todo mundo. Seu merda. Rapaz, tu não tá em casa não, seu merda. Tá no programa de televisão, mano. E aí você tá na sua casa? Se deu respeito. Você tá na sua casa? Se deu respeito. Vai tomar no teu cu, seu merda. Aí. É isso aí mesmo. Mano, eu tô maluco no outro. Não toque em mim. Se tocar em mim, eu vou lá falar. Mano, eu tô maluco no outro. Ele tá mandando hoje. Você é maluco, cara. É isso. Zé Love sem filtros. Zé Love sem papas na língua. Ele cobra, ele vai tirar satisfação e outra. Que fazendeira bunda mole. Você tá com o chapéu na cabeça. Você é a dona do cercado e simplesmente você fica escutando um monte de palavras ofensivas e a pessoa afina, né? Quem tá com o chapéu na mão tem que ficar grandão. É hora de enfrentar a situação também, né? Então já não tenho nenhuma simpatia, nenhuma afinidade por essa fazendeira frouxa, né? É frouxa.